Olá pessoal, tudo bem? Hoje mais um programa do Treino em Foco Vida de Atleta e hoje especificamente nós vamos trabalhar com um esporte que vem crescendo muito, principalmente nas cidades do litoral brasileiro e que está tendo um grande apelo de participação. Entretanto da mídia nos parece que não segue a mesma proporção. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre futevôlei com atleta de ponta catarinense, que logo depois da vinheta vocês vão conhecer. Bom, como eu comentei anteriormente a vinheta, hoje nós vamos falar sobre futevôlei, um esporte que nos parece estar crescendo muito, principalmente nas cidades do litoral, mas depois conversando melhor com o nosso entrevistado, nós vamos ver que não só no litoral, mas principalmente no litoral, que é o futevôlei e o meu entrevistado de hoje é o Wilson Júnior, Juninho, tudo bom Juninho? Beleza? Quero te agradecer demais a tua participação aqui no Treino em Foco. Nessa série Vida de Atleta, o pessoal, o seguidor que nos acompanha sistematicamente ele sabe que a ideia é mostrar modalidade e além de conhecer modalidade, é conhecer também como é que é a vida do atleta, como é que ele gerencia a sua vida pessoal, sua vida profissional, do estudante com a vida de atleta. Então o nosso bate-papo hoje aqui, a gente já teve anteriormente a gravação, já teve avaliações do Juninho, você que nos acompanha sabe como é que é, a gente tá participando, o Juninho tá participando também de algumas pesquisas aqui do laboratório, então a gente já fez na verdade um bate-papo prévio, né? Mas a gente vai fazer um bate-papo mais aprofundado um pouquinho, principalmente pra divulgar pro pessoal, né? Que eu acho interessante o pessoal saber. Eu gostaria primeiro que te apresentasse como atleta, assim, como o primeiro, né? Já que aqui é a vida de atleta, quem é o atleta Juninho? Bom, primeiramente queria agradecer, parabenizar o trabalho, agradecer o convite e, bom, vou começar um pouquinho sobre o meu início no futebol. Comecei através do incentivo do meu pai, meu pai é ex-atleta profissional de futebol e a partir do momento que ele parou de jogar futebol, após uns dois anos isso, ele começou a prática, conheceu futebol e começou a sua prática, começou a participar de torneios na época e eu sempre acompanhei, sempre fui muito amigo do meu pai e eu acompanhei e comecei a praticar, batei bola de aquecimento fora da quadra com eles e daqui a pouco foi surgindo oportunidades de começar a brincar também, faltava um, meu pai me chamava e fui adaptando essa brincadeira, essa parte do lazer e foi indo aos pouquinhos, foi surgindo competição, comecei a arrumar um parceirinho ou outro pra brincar também. Comecei, foi bem recreativo assim, só achetar mais ou menos, tu tinha, que idade? 13 anos. Começou a brincar assim? Não pegava na bola, nem podia chegar no meu peito, não dava aquela tossida, não tinha carcaça ainda pra fazer a bola subir, só utilizava o pé e a cabeça. E aí tu começou a, não digo brincar mais sério, mas começou a evoluir um pouquinho assim, a idade foi crescendo também, a parte física, né? Pelo qual desenvolvimento foi melhorando? Fui melhorando essa parte do desenvolvimento, ganhando força, até porque eu praticava futebol, então essa parte física ajuda muito na evolução, né? Fui evoluindo, comecei muito cedo, isso também ajuda bastante, tanto que eu gostava de cabecear, eu gostava de cabecear a bola de um lado e acabei tendo que adaptar pro outro, como eu era muito novo, isso pra mim foi tranquilo. Meu pai jogava num lado e eu tive que jogar no outro lado e fui adaptando isso e fui desenvolvendo minhas capacidades, fui melhorando e fui disputando em campeonato, primeiro campeonato que eu disputei com meu pai a gente acabou por ganhar, meu pai na época tinha know-how aqui no sul, tinha, era um dos tops aí e conseguia fazer todo um suporte ali pra mim e eu deixando a bola numa condição bacana pra ele e se virava bem. E foi assim, foi assim, uns pouquinhos, depois eu fui dando um pouco mais de ênfase pro futebol, né? Ficou um tempo afastado do futebol, né? Fiquei uns seis anos aí afastado do futebol por causa do futebol, mas sempre rolava uma brincadeira ou outra, sempre foi a minha paixão, né? Corria junto com o futebol, assim, no período de férias, sempre nas cidades onde eu joguei futebol, onde eu ficava sabendo que tinha o futebol e tinha uma folga, rolava um futebol. E quanto tempo agora que tu voltou pro futebol em 2013, que tu falou ali em 2013? De 2013. É, então fazem aí dois, três anos que tu tá mais focado agora no futebol. É, exatamente. Esse é o terceiro ano que a gente, que eu corro circuito aí com meu parceiro Renan, né? Logo que eu voltei de Portugal, comecei a, voltei a jogar o futebol, voltei a disputar campeonatos e daí fechei logo a parceria com meu parceiro atual, né? Então faz tempo que tu joga com, é o Renan, né? Renan, faz três anos. Então entrosamento aí é o que não falta. É o que não falta, é o que não falta. Tanto que a gente consegue conciliar isso mesmo sem treinar juntos, né? E como é que estão os teus resultados? O pessoal conhecer agora um pouquinho melhor, bom, tu ingressou no futebol de uma maneira bem lúdica, vamos dizer assim, brincando, aí a coisa foi meio que se tornando séria, começou a ganhar e isso motiva demais, né? Ainda mais participando junto com o pai, imagino que seja alguém com meu pai, né? Imagino que deve ser um negócio bem motivante, assim. Mas aí agora tu tá mais focado. E como é que estão os teus resultados aí desde que tu voltou a participar mesmo com o Renan e fechando a dupla? Nesses três anos que a gente participou do circuito catarinense, como a gente conversou antes, o ranqueamento é independente. Então em 2013 o Renan disputou uma etapa que eu não disputei e foi campeão, como dado. E depois ali a gente fechou a parceria e ganhamos as outras etapas seguintes. Então ele acabou sendo campeão individual, eu em segundo. Ano passado a gente foi campeão juntos, jogaram todas as etapas juntos. E esse ano teve uma etapa que ele não pôde ir, que eu acabei por jogar com o meu pai, fiquei entre os oito colocados, acabei por ter uma pontuação mínima, então isso acabou diferenciando nossa colocação geral no circuito desse ano. Então eu acabei por ficar em primeiro colocado no circuito desse ano, ele ficou em segundo. Também teve o Sul-Americano, que ele acabou por não ir, que era de quarteto, né, 4x4, que foi disputado no Paraguai, que a gente acabou ficando com a segunda colocação. O Natan, de Timbó, acabou ganhando como o melhor atleta da competição. Tu tava jogando no quarteto do Natan? No quarteto do Natan, representando a Chapecoense. O Natan ganhou o troféu de melhor atleta da competição. Eu ganhei de melhor defensor e acabou sendo campeão vasco, decidido no último ponto no tie-break. Tava 14x14 o jogo, tinha que abrir 2 pontos e a bicicleta no 4x4 vale 2 pontos. Então, por total mérito deles, o cara encaixou uma bicicleta, acabou matando o ponto. Ganharam de 16x14, mas enfim, fizemos um campeonato excelente. Estavam os melhores atletas do mundo ali nessa competição. Então, significa que a Chapecoense não é só no futebol que ela tá indo bem ultimamente, e no futebol ele tá melhor ainda. Exatamente, eu acho que acabaram por representar bem o estado. Fizeram bem pro estado, né? E uma equipe de futebol daqui também, né? Exatamente. A gente tava conversando em off, antes das avaliações com o Juninho, e eu sou um peladeiro do futebol, né? Como eu te falei, eu já viciei no negócio, gosto de jogar, mas claro, é pelada, né? E a gente tava discutindo um pouquinho a questão da profissionalização, do treinamento, né? E como o nosso canal aqui é sobre treinamento, eu queria conversar um pouquinho contigo aqui, Juninho, sobre essa questão do treinamento, né? Porque a gente sabe que o futebol, embora tenha evoluído bastante na parte de popularidade, a gente vai no litoral, a gente vê o pessoal jogando direto. Não só no litoral, né? O melhor jogador aí, o Natan, é de uma cidade aqui próximo de Glumenau, que não é do litoral, né? Mas a gente vê, assim, a popularidade. Mas em nível profissional, de estruturação, como é que tu vê o futebol catarinense, até mesmo nacional, assim? Como é que tá essa organização? Hoje, a nível estadual, nós temos um circuito bem organizado. Ano que vem, nós vamos, como eu tava te falando ali antes, nós temos um problema na modalidade, que é ter já datas prontas pra eventos. Não temos isso hoje, então isso dificulta bastante a preparação. Pra ano que vem, o circuito pretende ter etapas datadas já desde o início do ano. Então, isso já dá um auxílio pra conseguir fazer essa parte, o planejamento do treinamento, né? A nível nacional, não. Confederação hoje, a gente não consegue ter um calendário anual, sabendo quais são as competições a se priorizar, né? Então, essa é uma dificuldade da profissionalização ali da modalidade, né? Mas hoje já tem vários atletas top em nível nacional e mundial aí que tem que treinar, que estão treinando, que se não treinar não consegue se manter em um nível alto, né? Diferentemente do que era 10, 15 anos atrás. Que já não tinha tanto essa parte de treinamento, era mais o talento em si, né? O jogar era o treino, né? O jogar era o treino, exatamente. E como é que tá essa visão hoje pra ti? Eu sei que tu tá buscando profissionais pra te apoiar na parte de preparação física, tu faz treinamento de fundamento também, que talvez pessoas de outra modalidade estejam assim, pô, mas o fundamento é uma coisa básica. Quem começa um handebol, um basquete, né? Isso é... Mas dentro da visão, talvez até não estruturada, algum tempo atrás do futebol era jogar o treinamento, né? Mas como tu falaste, parece que os atletas de ponto, hoje em dia, além do jogo, existe agora uma profissionalização, entre aspas, talvez esses atletas, não falar pela questão financeira, mas pelo empenho em treinar e periodizar programas de treinamento físico, fundamentos. Como é que tá o teu trabalho? Tu entrou dentro dessa dinâmica? Tu viu diferença quando entrou dentro dessa dinâmica do trabalho? Então, João, anteriormente, quando eu voltei a jogar futebol em 2013, comecei de disputar os campeonatos com o Renan, eu só jogava futebol. Falei pra você, era só a prática e de estar indo pra competição e ganhando, ponto, acabou ali. A partir do momento, do início desse ano, que eu comecei a querer me profissionalizar na modalidade, tomei um rumo diferente. Eu comecei a treinar essa parte específica de fundamento, de ter mais aptidão física, de ter uma resposta melhor pras bolas, pra defesa, pra ataque, pra levantada. E assim, a minha evolução foi muito grande, muito grande, muito grande mesmo. é perceptível isso muito claramente a partir do momento que eu começo a treinar, a ter esse treinamento específico pra modalidade, de ter o fundamento de automatizar alguns movimentos, repetir eles muitas vezes durante o jogo, conseguir ter essa eficiência durante o jogo. E isso, sem treinamento, é muito difícil conseguir. Então, é necessário pra ter um alto rendimento muito bom, e a nível nacional hoje e mundial, tem que se ter esse treinamento, senão fica muito difícil. E tu treinas hoje em torno de 5, 6 vezes na semana? Faz parte de física junto com a parte de fundamento técnico? Exatamente. Faço toda essa parte de... Parte física, tento priorizar quando eu vou pra praia sempre com bola. Sempre o mais específico, o mais próximo da modalidade, eu tento priorizar isso. E também faço essa parte de treino de academia, fortalecimento, treino de salto, treino de pilometria, parte de alongamento também, que me auxilia bastante. Então... É, em off a gente tava conversando duas coisas que o Juninho comentou da parte de preparação física pro futebol e que me chamaram a atenção que tu faz ali. Que tá dentro da lógica, mas chamaram a atenção, ter um enfoque nisso. É a questão da flexibilidade, né? Que tu trabalha principalmente pra ter algumas amplitudes de defesa no momento do jogo. E a parte de potência, né? Tu vai pra academia e o teu trabalho específico lá é um trabalho de potência muscular, com pilometria, com peso, né? Exatamente, exatamente. Como tava te falando ali, a gente desenvolveu um treinamento próprio tentando voltar pro futebol com as adaptações do vôlei também. Então, eu acabo por fazer esse treino de carga de salto com uma barra móvel, boto o peso, começou com uma RM, né? Uma repetição máxima, a gente pegou um 10% disso e começou a desenvolver treinamento de salto com essa carga. E daí, a partir dali, meu corpo foi se adaptando e a gente foi mudando a intensidade ou foi mudando a carga e a gente foi adaptando e é muito perceptível essa diferença em quadro. Parte de resistência aeróbica, assim, tu treina isso daí na quadra? É nos fundamentos de quadra ou tu tem um trabalho de corrida específico ou alguma coisa assim? Não, eu utilizo o fundamento de quadra. Fiz uma base antes, então eu tava com uma base bacana de um treinamento aeróbico e depois procurei desenvolver o seu mais específico possível pro futebol, já que no futebol a gente não percorre grandes distâncias, né? Então, são tiros curtos de no máximo 6 metros, de intensidade de 30 segundos, vamos se dizer, com intervalos entre um rally e outro, então eu procurei ser o mais específico, mais próximo, do que a modalidade me pede. E tu tem um profissional de educação física, atualmente o Juninho é acadêmico de Educação Física, né? Sim. Na Univale, na Universidade do Vale do Itajaí, aqui próximo de Glumenau. Mas tu tem um profissional da Univale que tá te dando um apoio, um auxílio nessa parte? Isso, isso, isso. Tem um professor lá, o Guilherme Infrezia, né? Ele me dá um suporte bacana, tem me ajudado. Foi até interessante, assim, como eu acabei por encontrar. Eu fiquei sabendo que tinham dois professores na Univale, naquele período que você estava dando aula lá, que estavam jogando futebol, né? E eu queria profissionalizar, eu queria começar a treinar, queria me especializar num negócio pra fazer um rendimento, dar um up no meu rendimento, né? E entrei no Facebook, procurei você e procurei o Gui... Quem que eu vou chamar? Quem que eu vou chamar pra conversar? E acabou rolando que eu mandei uma mensagem pro Guilherme. Eu falei, oi, tudo bom? Eu sou o Juninho. Contei um pouquinho da minha história, contei da minha ideia. E calhou da tua saída também da Univale e acabei por encontrar ele lá no laboratório de anatomia. Aí sentamos lá um dia, conversando, eu mostrei um pouco de alguns vídeos meus jogando e ele até parou pra analisar o que que a gente podia melhorar, né? Em quadra. E foi assim, através dessa conversa, ele não tem possibilidade hoje de me acompanhar treinando. Essa é uma dificuldade que a gente tem, né? Porque ele mora em Florianópolis, então ele vem e faz deslocamento só pra dar aula à noite, se não Univale e volta pra lá. Então, eu tenho um pouquinho dessa dificuldade de ter um profissional hoje do meu lado me acompanhando e tentando também corrigir algumas coisas, né? Que eu acabo por ter que me corrigir. A parte técnica, né? Essa parte técnica. Enfim, foi assim que surgiu essa parceria e a gente acabou, estamos virando aí grandes amigos e foi assim que surgiu a parceria e a gente tá tentando conciliar isso. Isso mostra a importância de quando se procura profissionalizar e fazer algo buscando um rendimento maior precisa de apoio de profissionais de algumas áreas específicas, né? Exatamente. Pra auxiliar, por exemplo, na parte de mentuição. Tem alguém pra te dar um suporte, uma coisa assim? É mais um dos atletas de mais uma modalidade que a coisa é bem difícil aqui no Brasil. Bem difícil, bem difícil. A gente tenta buscar esse apoio. Agora que a gente tá começando a se engajar um pouquinho mais no cenário nacional, então acaba tendo até as pessoas começam a perguntar e apoio, como é que tá, como é que tá, como é que não tá. A gente tá tentando isso. No ano que vem tem um projeto que tá sendo finalizado agora, escrevendo ele, estamos escrevendo ele, pra tentar buscar apoio que a meta é, como eu te falei, vai ter no ano que vem um evento que vai correr junto com as Olimpíadas, então o nosso objetivo alvo vai ser esse evento e tentar estar lá em stop. Legal. Faço votos que consigo ir bem lá, né? Julinho, assim ó, essa parte tu falou da dificuldade da parte técnica porque tu não tens assim alguém pra ficar visualizando, comentando contigo um técnico, atualmente tu é o teu técnico assim na modalidade da dupla, né? É assim que tá funcionando. E aí um profissional de educação física pra apoiar na parte de preparação física. Exatamente. E os apoios? Como é que tá? Agora que teu nível tá se despontando, nível nacional além do estado aqui catarinense, a parte de apoio, a parte financeira continua difícil? Deu uma melhorada? Como é que isso tá? Continua difícil. Porque que nem você até comentou, não é um esporte de mídia, né? O esporte, na verdade, tá sempre linkado aos ex-atletas profissionais. O Romário, o Edmundo, o Bebeto, enfim. E por vezes a liga tentou fazer isso, trazer um atleta profissional, tanto que foi criado esses formatos de eventos, de clubes que trazem um atleta profissional. Então vai jogar o Romário, o Elinho, vamos por, e o Belo. Vamos colocar assim, que vão representar o Vasco da Gama, vamos supor. E daí, a partir dali, junto com a Sport TV, aí usavam outros veículos da mídia pra poder dar uma divulgada no esporte, porque senão não tem essa divulgação. E sem essa divulgação, acaba sendo um pouquinho prejudicial a busca de apoio, né? A gente busca, nosso projeto ali, a gente tá tentando divulgar a marca da pessoa vinculada à camisa, a um short que a gente pode usar no evento e vender e divulgar a marca do patrocinador, do apoiador, através dessas... Tá bem no início, vamos dizer assim, esse processo de profissionalização. Bem no início, bem no início. É, mas alguém tem que começar, alguém tem que fazer frente isso, fazer a vanguarda, né? Exatamente. E sempre quem faz a vanguarda paga o preço de ser o primeiro a fazer, né? É difícil, né? Os que vêm atrás normalmente se tornam mais fáceis, né? No Rio de Janeiro, em alguns locais, essa profissionalização já é um pouquinho mais forte, né? Estivemos sendo aí a dupla Eduardinho e Marcelinho que fizeram quase que um ano perfeito. Acho que eles perderam uma final porque o Marcelinho se machucou. Mas todas as competições que eles jogaram, eles foram todas campeões. Mas porque eles tiveram todo um time por trás deles dando suporte, tendo apoio financeiro, tendo apoio de treinamento, tendo um profissional para dar esse suporte para eles. Eu acredito que até a nível de nutricionista, fisioterapeuta, eu acredito que eles tiveram esse suporte, né? Então, foi o que despontou eles bastante das outras duplas, né? O Juninho, como é que é para te conciliar as tuas atividades, cara? Essa vida de atleta agora é o atleta e o não-atleta, né? Se vier que dá para dividir isso, mas como é que tu gerencia a tua parte acadêmica lá no Univale? A tua parte, como tu falou para mim em off, antes que vamos jogar em 60, finais de semana em 50, tu participou de eventos, né? De jogos, de campeonatos. E como é que tu consegue gerenciar estudo, vida particular, vida pessoal e essa vida de atleta? É muito difícil? Não é? Esse semestre foi bem difícil. O semestre, ele me sugou um pouquinho mais. Teve a parte de Cinesiologia e Biomecânica, que a gente tem que conversar sobre isso um pouco. E o semestre me sugou bastante. E eu acabei por priorizar um pouquinho mais o futebol. Então, eu tive que me adaptar e, às circunstâncias, teve um evento que eu tive que ficar uma semana fora. E hoje a Confederação não dá esse suporte, né? Para a gente, de apoio e a gente poder estar mais tranquilo e poder desenvolver nossas atividades particulares também. É bem difícil, vou te confessar que foi bem difícil esse semestre aí. Semestre que vem eu vou até ver se eu corto algumas matérias, dar uma diminuída nessa carga horária acadêmica para poder desenvolver e priorizar um pouquinho mais o futebol. Mas esse semestre foi bem puxado. É, essa tua fala, o pessoal que nos acompanha nessa série aqui já deve ter percebido que é uma fala corriqueira, né? Difícil. Acho que eu tive uma atleta só do Dardo aqui, que ela treina em São Paulo, que a gente entrevistou, a Lilian. Que ela colocou que ela vive do esporte, toda a parte financeira dela vem do esporte, né? Então, se torna mais fácil esse gerenciamento, ter um staff enorme em volta dela de fisioterapeuta, nutricionista, preparador físico. Quer dizer, então, dos atletas que a gente entrevistou, muito poucos tem isso, né? E a gente sabe que o Brasil agora está sediando o ano que vem as Olimpíadas, onde o governo fala que investiu um monte em apoio aos atletas. Tudo bem, futebol ele está fora disso porque não é um esporte olímpico. Mas mesmo os esportes olímpicos, os atletas com capacidade de chegar a isso, a gente percebe que não é bem assim. Talvez, como o governo divulga, aqueles que tinham maiores condições de chegar tiveram algum investimento, talvez. Mas aquela base que a gente sabe que nos Estados Unidos, por exemplo, a gente vê tanto que eles formam a base da universidade, onde eles colhem aqueles atletas para daí, despontar mesmo. Essa base no Brasil a gente, e tu é mais um atleta que comenta isso, né? A gente não vê essa base sendo fomentada pelo governo. Ou a gente faz, eu digo a gente, acadêmicos de educação física e profissionais de educação física, que botam a cara a bater e começam a fazer alguma coisa, ou as coisas não saem, né? A gente sabe que não se evolui se depender dessa questão toda. A gente tem uma Olimpíada aí e muito pouco, eu, na minha opinião, muito pouco foi feito para atletas e modalidades olímpicas, né? Então, imagina aí o futebol que está fora dessa rota olímpica aí, né? Então, essa gestão do tempo que tu fala, achei uma dificuldade que a gente, eu percebo nos atletas que nós temos aqui na FURM, quando eles investem mais no esporte, o desempenho acadêmico cai. Por vezes tem que abrir mão de uma disciplina ou outra, acabam reprovando uma disciplina ou outra, e fazem um esforço maior do que os outros não atletas, né? Porque além do treinamento procuram manter os estudos ali, e a gente sabe que se torna bem difícil isso. Bem difícil, bem difícil. Tive que contar com a ajuda aí de alguns amigos e companheiros nessa trajetória acadêmica, senão esse semestre seria bem difícil. Eu sou um aluno também que me dedico bastante nos aulas, eu acredito que eu não tenho, até porque eu já sei o que eu quero, né? Seguir, então, estou com 26 anos aí e não tenho tempo para ficar muito de brincadeira na faculdade. E se não fosse isso, eu acho que seria bem difícil semestre ter conseguido dar sequência. Tu pretende trabalhar com o que? Sim, áreas? Eu pretendo seguir com o futebol. Atualmente hoje eu dou aulinha lá para alguns alunos, né? Na Praia da Talain, em Itajaí. E pretendo seguir nesse ramo. Tenho um vínculo muito forte com o rendimento, sabe? Então acredito que não vá fugir muito desse campo aí da educação física. Legal. Pessoal, é o seguinte, deu para a gente conhecer um pouco? Durante a entrevista vocês viram imagens das avaliações do Juninho, vocês viram algumas imagens dele jogando. Como a gente discutiu aqui, é um esporte que quando a gente vai no litoral a gente vê muito o apelo popular da galera gostando de assistir o futebol, né? O problema é que a mídia realmente não contribui muito. Às vezes foi essa alternativa aí de trazer jogadores profissionais para jogar. Acho que ajudou bastante o futebol também nesse sentido. Sim, isso. Mas acho que precisava dar continuidade e procurar outras estratégias também, né? Mas a gente vê quando a gente vai no litoral que a gente vê muita gente assim assistindo e gostando de ver o espetáculo, o jogo jogado no futebol. Acho que isso é uma coisa que a mídia tem que perceber, né? Que o futebol tem esse apelo popular que talvez a mídia não tenha descoberto. Mas deu para a gente descobrir, conhecer um pouco do futebol com o Juninho aqui. E uma pergunta que eu deixo sempre no final, Juninho. A gente está indo agora para o final da entrevista, que é a seguinte. Se alguém está assistindo aqui esse vídeo, já, sei lá, joga um futebol de brincadeira como eu, assim pela deira do futebol e resolveu, não, eu quero fazer o que esse cara está fazendo aí, o que o Juninho está fazendo. Eu quero investir, quero buscar um alto rendimento. O que que tu colocaria para essa pessoa, para ela visualizar o que que ela tem que se organizar para tentar buscar um alto rendimento? Bom, tem que praticar bastante. É uma modalidade difícil. Acredito que tu tenha passado um pouco, eu passei um pouco por isso, de dificuldade no início. Conseguir prever o movimento que a bola vai fazer, atacar ela e conseguir fazer os três toques, passar para o outro lado. Enfim, ela é bem difícil de praticar. O treinamento ajuda bastante, bastante mesmo. Tanto que eu tenho alunos que tiveram, o que eu conheci de pessoas que tiveram que praticar um ano e meio, dois, para conseguir jogar alguma coisinha. Em seis, sete meses já tem alunos que já conseguem fazer jogo, já tem um nível por conta do treinamento. E se dedicar, como todo esporte, tem muita dedicação. Mas é que nem você falou, depois que o bichinho do futebol ele pica... Aí, não tem volta. Não tem volta. Não tem volta. É o caminho sem volta. Pô, legal. Juninho, quero te agradecer demais a tua disponibilidade de tempo, por ter vindo aqui e você deu a entrevista para a gente. Tenho certeza que o pessoal gostou da entrevista. Quem não conhece, conhecer um pouquinho do futebol e como é que é uma vida de atleta também nessa modalidade. E quem já conhece e está praticando, saber como é que alguém começou com os 13 anos de idade, jogando com o pai, brincando ludicamente na praia e hoje está buscando um rendimento e está alcançando os resultados de rendimento. Então, é tudo um espanto anotado ao longo da entrevista que passou a ideia do planejar e executar algo planejado e buscar fazer para crescer. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu mesmo. Eu que te agradeço o convite mais uma vez. Parabenizar o teu trabalho. Obrigado. E é isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até o próximo Vida de Atleta. Até lá. Até lá. Quanto tempo dura a tua sessão de treinamento em média assim? Para o pessoal também ter essa noção, né? O tempo da sessão de treinamento. Então, o treino... Por exemplo, o treino de coxa, que era um treino um pouco mais extensivo, ele passava muitas vezes de uma hora. Uma hora e dez, uma hora e quinze. Porque eu fazia o grupamento muscular completo num volume muito alto. Não me adiantava fazer doze séries de quadríceps porque não fazia nem efeito. Não sentia nem um pouco de dor muscular, nada. Então, a gente vai pegando mais...